Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus Cristo, coração fiel, moldai nosso coração ao vosso, pois confiamos em vós. É assim que eu quero saudar você para este tempo que o Senhor nos permite viver. Feliz Ano Novo! Feliz 2021! Vamos, neste ano, continuar nosso caminho de intimidade com o coração de Jesus. A devoção ao coração de Jesus é como uma seta que nosso Deus reservou para atingir o coração da humanidade. Muitos santos, ao longo da história, foram atingidos por esta seta. Se você tomar o livro do profeta Isaías, no capítulo 49, versículo 2, o profeta diz, Fez de mim seta afiada, escondeu-me na sua aljava. Para te explicar o significado, é como se um caçador, quando fosse atingir a presa com flechas, reservasse a flecha mais veloz por último, para não errar. As flechas que Deus reservou para nos atingir ao longo da vida. A primeira delas, a beleza da criação. Podemos dizer também, a própria grandeza do mistério do corpo humano. O microcosmo e o macrocosmo representam, então, estas setas, através das quais o Senhor quer atingir o nosso coração. Essa teologia, essa ideia, vem das palavras de Santo Agostinho. Deus, para conquistar o amor dos homens, lançou-lhes nos corações diversas setas de amor. A seta que nós estamos experimentando, logo há poucos dias depois do Natal, é a seta do mistério da encarnação do Verbo. O próprio Jesus nos revela a maravilha de Deus. Quem conhece o Senhor, quem escuta a sua palavra, quem guarda os seus ensinamentos, tem o coração abrasado, aquecido. Ele mesmo, Jesus total, é a grande seta do Senhor nosso Deus, para alcançar nosso coração. Mas, precisamos falar sobre a devoção ao coração de Jesus. Que, repito, não se trata de repartir o Senhor. O coração representa o todo de Jesus. Mas a revelação que nos foi dada pelo Evangelho, quando Jesus teve o seu coração transpassado pela lança, é uma grande oportunidade de crescimento e de amadurecimento para todos nós. Por isso, este ano de 2021, quero convidar você a permitir que esta seta, a devoção ao coração de Jesus, alcance o seu coração. É lindo observar estes sinais do amor do Senhor. Quando meditamos a palavra santa do Evangelho, entendemos que, de fato, a palavra de Deus é viva e eficaz. A revelação do sagrado coração de Jesus, perfurado pela lança no Monte Calvário, traz para todos nós a oportunidade de refletir sobre a nossa vida. Refletir sobre uma vida que foi transpassada e cujo sangue foi derramado até a última gota por amor de nós. Precisamos, com muito zelo, neste mês de janeiro, neste novo ano, permitir que Jesus reconquiste o nosso coração. Pela revelação que Ele mesmo faz nas Suas palavras, que são palavras de vida eterna. Quando eu comecei a estudar a devoção ao coração de Jesus, percebi que essa devoção trouxe para a verdadeira conversão inúmeros santos. Posso citar aqui, claro, não podia esquecer, Santa Margarida Maria Alacoque, Quando Jesus aparece para aquela freira em Parlemonial, na França, Jesus mostra o coração para Margarida e diz Eis o coração que amou, ama tanto o ser humano e do homem recebe tanta rejeição. Margarida, escutando isso, percebendo o mistério do coração de Jesus, se tornou ainda mais fervorosa, ainda mais penitente, ainda mais fiel. Eu e você precisamos olhar para o coração de Jesus, fitar o olhar no coração de Jesus e permitir que o mesmo milagre que aconteceu na vida de Santa Margarida, aconteça comigo, aconteça com você. Este é o tempo oportuno para isso. Este novo ano, o ano passado, foi tão difícil. Muitas pessoas, durante a pandemia, ao invés de se aproximarem de Deus, se distanciaram. E o coração de Jesus está ardendo de saudade dessas pessoas. Eu e você precisamos ser consolo para o coração de Jesus por causa desses nossos irmãos e irmãs que acabaram afastados ou se deixaram afastar por várias situações em alguns lugares do mundo. Há pessoas que até hoje não foram à missa, não voltaram à missa. Ah, mas agora que vem a vacina, tudo mudará. Nós não sabemos, o que nós sabemos, o que eu e você precisamos saber é que a seta de amor, que é a devoção ao coração de Jesus, precisa atingir em cheio a nossa alma para nos fazer adoradores, sinceros, fiéis ao amor de Jesus por cada um de nós. Agradar a Deus significa agradar este coração cheio de amor. ao qual devemos tanto. Ser agradável aos divinos olhos, sempre cheios de solicitude para o nosso bem. Satisfazer esta vontade divina, sempre ocupada em nos amar. Agradar a Deus é o fim para que fomos criados. Quero aconselhar você a acompanhar o retiro espiritual que eu estou oferecendo por meio do podcast, no nosso programa de rádio, Palavras do Coração. Dediquei os primeiros 15 dias deste mês de janeiro para refletir sobre essa necessidade de nos conformarmos à vontade de Deus. E isso é uma maneira de deixar que a seta do coração de Jesus atinja o nosso coração. Por isso, se você puder, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso portal oraçãofiel.com.br e ali você pode se cadastrar para receber no seu celular esse áudio todos os dias. Até o dia 15 é como se fosse um caminho espiritual para viver isso que eu estou falando para você aqui na direção espiritual. Quem quer agradar a Deus e quer agradá-lo perfeitamente deve tomar resoluções e isso deve fazer parte do projeto de vida para este ano de 2021. Eu vou lhe dar seis propostas, seis sugestões para viver como projeto de vida nesse ano. Primeira coisa, evitar o pecado venial voluntário. Aquele pecadinho que você sabe que vira e mexe você comete. Evita. Toma decisão no seu coração. Começa pelo pecado venial, o pecado leve, que você depois terá força para evitar o pecado mortal. Segunda sugestão. Despir-se de todo o afeto às coisas da terra. Distanciar um pouco daquelas coisas que você sabe que está apegado. Terceira sugestão. Nunca deixar os seus exercícios diários de oração, de mortificação, sejam qual for as decisões que você fez, seja o rosário, a adoração, vivê-los com fidelidade. Mesmo que isso te provoque algum desgosto. Aliás, quando você sentir vontade de falhar aquele ato de piedade, aí é que você deve fazer. É aí que você vai agradar mais a Deus. Quarta sugestão. Meditar todos os dias a paixão. Aqui na nossa comunidade, todos os dias meditamos na hora da misericórdia, contemplamos as chagas de Jesus. Quinta sugestão. Submeter-se à vontade de Deus, especialmente nas contrariedades. Sexta sugestão. Pedir sem cessar a Deus o dom do seu santo amor. E como eu tenho repetido cada mês, eu vou deixar a frase ejaculatória do mês de janeiro para você, para que durante este mês que é a porta do ano novo, janeiro significa porta, que você repita esta oração. Dulcíssimo coração de Jesus, feri meu coração com o vosso santo amor. Dulcíssimo coração de Jesus, feri meu coração com o vosso santo amor. Deixa eu rezar para você. Meu Senhor, meu Deus, meu amor, meu tudo, sei que só vós me podeis tornar feliz nesta vida e na outra. Mas não quero vos amar para minha própria satisfação. Todo o meu desejo no amor que vos consagro, é contentar vosso divino coração. Quero que minha paz, minha felicidade, durante toda a minha vida, consista unicamente em unir minha vontade à vossa santa vontade. Ainda que me fosse preciso sofrer, para isto, todos os males. Vós sois meu Deus e eu sou vossa criatura. Ah, que posso desejar, se não agradar, meu soberano Senhor, a meu Deus, que me consagra amor de predileção. ó meu Jesus, vós descestes do céu para levar-lhes aqui na terra uma vida pobre, mortificada por amor de mim. Renuncio a tudo e não quero mais se não viver para vos amar. todo o meu prazer será vos agradar. Eu vos amo, ó meu amável Redentor, eu vos amo com todas as minhas forças para que me permitais vos amar. Tratai-me como vos agradar. Estou resolvido a vos satisfazer quanto me for possível. Ó Mãe de Deus, tornai-me semelhante a vós, não na glória, que não posso merecer no mesmo grau que vós, mas na graça de agradar ao Senhor e de fazer como vós sua divina vontade. Senhor, grava por meio do Espírito Santo esta oração no coração deste filho e desta filha. cada palavra seja como uma seta e atinja em cheio o coração que agora acompanha esta direção espiritual. Dulcíssimo coração de Jesus, feri meu coração com vosso santo amor. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.